Fala galera, beleza? É o Pedro do Gama trazendo mais um vídeo top pra vocês. Hoje, mano, eu vim trazer um vídeo muito top, que algumas pessoas estavam me perguntando como é que levanta a roda do carro, né, véi? Quem não sabe? É um vídeo simples, mas eu acho que muita gente não deve saber, né? Muita gente da comunidade, mas também muita gente já sabe. Tô aqui com o Miranha, dá um salve aí, mano. Salve, rapaziada. O canal e as redes sociais do Miranha vai estar na descrição, ele vai estar me ajudando nesse vídeo, porque ele é um cara bom, né? Próprio. Somente um aprendiz. Mas danado, danado. Pra começar o vídeo, eu vou estar falando qual suspensão que dá pra levantar melhor. A melhor que tem, vamos dizer assim, pra levantar o carro é a vermelha, né? Aquela vermelha, ela é a que o carro fica mais alto, tá ligado? Quando você vai motivar. Aí, mas também, mesmo com ela, é difícil ainda, tá ligado? É, tem que meter bem em ângulo, mas assim, vamos dizer, a mais fácil, assim, é essa vermelha, né? Levanta também a verde, né? A preta eu nunca vi, será que a preta levanta? Ah, eu acho que não. É, é muito pequena, tá ligado? É, ela levanta, é um pouco maior do que a verde, ou menor, não sei. É, não, a verde, a verde é maior. Mas, eles, os caras fizeram a física, fizeram pro carro não levantar tanto, até porque se levantasse muito, tipo, muito fácil, ia ficar... É, mano, qualquer... Ficar tipo um carro todo molengão, né? É, então é a verde, levanta, e a... e essa... a vermelha, né? Que é, vamos dizer, a melhor que tem. Vermelha é a melhor. Também, mano. Beleza, as suspensões que levantam são essa verde, que é a melhor, vamos dizer assim, a verde, e a... a branca, vermelha e preta aqui, que é a melhor que tem. É. O carro fica, tipo, uns 30 centímetros de altura, assim, mais ou menos. Parece um low-right. Um low-right, assim. Ele levanta todos os carros, mas, na minha concepção, eu acho que o R-34 levanta mais, né? É, porque ele é mais... tem um entre-eixo maior. Sim, sim. Ele e o... o Chaser, né? É, o Chaser, eles são bem pesados também, tá ligado? O peso fica todo atrás, os carros levantam. É, eu vou fazer aqui com o R-34. O Miran não tem a suspensão... a suspensão vermelha, né? Ele não tem... mas ele vai com a verde também. Você tá no máximo aí, ou tá normal? Como assim? Ah, tá no mais alto. A verde. Beleza. Ele vai fazer a demonstração com a... com a verde, e eu vou tentar fazer com a vermelha, né? Eu também vou tentar, cara, vermelha, cara. Agora, chega aí. Deixa eu colocar... a qualidade de low aqui, pra ficar melhor. Eu vou deixar também umas imagens de drone, pra ficar mais... pra vocês verem melhor. Olha o Miran, vai na frente, vai na frente. Eita, foi mal. Melhor que esse drone. Seu caça, né? Que beleza. Olha, levanta, tem que meter bem em ângulo. Olha, levanta um pouco. Olha, levantar de novo. Nessa transição aqui dá pra... Aí que é da hora. Dá uma levantadinha. Se eu acertasse que dá... É, não é aquela coisa que você vai... Vai empinar o carro. Mas é bem daorinha. Mas se você pôr a suspensão vermelha no mais alto e o pérdia, mano, o carro não sai. Fica só em três rodas, tá ligado? Toda vez que você anda... É muito foda, mano. Ah, eu já... Peraí, eu vou pegar aqui um pérdia que eu tenho aqui. Põe. É que o carro fica muito rápido, tá ligado? Aí o peso de trás fica... É isso. Peraí, eu acho que... Eu nem sei se o carro tá... Aí, tá no máximo. E o pérdia, ele é difícil também de sair de lado, eu percebi também, né? Ele tá mais... É, ele tem muito grip, tá ligado? É, eu... Sim, sim. Mano, essa atualização tá muito top, velho. O que você achou da física? Porra. É, achei estranha, mas achei muito da hora, mano. Sim. Muita gente não gostou, né? Preferia a antiga. Mas é que... Todas as atualizações que teve, os caras não gostaram da física, tá ligado? É, sempre assim, né? Sim. Mas os caras... A física é igualzinha, só que a... Foi mal. Ó, levantou um pouco. Parece o Volgengueti de Junior. Nossa, eu espalhei aqui demais. Tava piscando azul comigo. Eu? Ai, ai. Eita, foi uma ideia. Eu bati? Nossa, que parecia que eu tava mal longe. Tava piscando. Tava piscando. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti